Canal A História de Tudo apresenta Personalidades notáveis Ada Lovelace Nascimento, família e infância Augusta Ada Byron nasceu em 10 de dezembro de 1815, em Londres, na Inglaterra. Filha do poeta George Gordon Byron e Diane Isabella Milbank. George Byron esperava ser pai de um menino e ficou desapontado quando sua esposa deu à luz uma menina. Os pais se separaram e Byron não tinha um relacionamento com sua filha. Ada não era próxima de sua mãe e era deixada aos cuidados de sua avó materna Judite ou que a mimava. Aos 17 anos, em 1832, suas habilidades matemáticas começaram a emergir e o interesse neste campo esteve presente durante sua vida adulta. Ada casou-se com William 8th Baron King, em julho de 1835, e tornou-se Lady King. Eles tiveram três filhos, Byron, Anne Isabella e o caçula Ralph Gordon. Ela era descendente dos extintos barões de Lovelace e, em 1838, seu marido se tornou conde de Lovelace, tornando-a condessa de Lovelace. Principais trabalhos, destaques. Em 1842, Charles Babbage pediu a Lovelace para traduzir o artigo sobre uma máquina analítica e que acrescentasse suas próprias anotações. Em 1953, mais de 100 anos depois de sua morte, as notas de Lovelace sobre a máquina analítica de Babbage foram republicadas. A máquina foi reconhecida como um primeiro modelo de computador e as notas de Lovelace como a descrição de um computador e um software. As notas de Lovelace foram classificadas alfabeticamente de A a G. Na nota G ela descreve o algoritmo para a máquina analítica computar a sequência de Bernoulli. É considerado o primeiro algoritmo especificamente criado para ser implementado num computador, e Lovelace é recorrentemente citada como a primeira pessoa programadora por esta razão. Últimos dias. Na década de 1840, Ada envolveu-se em diversos escândalos, primeiro em relações extramatrimoniais e segundo em jogos de azar. Ela supostamente perdeu mais de 3 mil libras ao apostar em cavalos. As apostas incentivaram-na a criar uma associação com seus amigos que a levou a uma tentativa de criar um modelo matemático ambicioso que resultava em sucesso em apostas grandes em 1851. Ada falhou desastrosamente. Falecimento. Ada faleceu com a mesma idade que seu pai, aos 36 anos em 27 de novembro de 1852 em decorrência de um câncer uterino, provavelmente agravado pela sangria realizada por médicos. Ada foi enterrada, como desejava, ao lado de seu pai na igreja de Santa Maria Madalena em Uqunal, no Tchinganganchire. Sabe algo mais, sobre a história de Ada Lovelace? Conta para a gente nos comentários aí embaixo. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Para conhecer mais histórias de tudo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Conheça nossos outros vídeos. Obrigada por assistir.